Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Olá, humanos, eu sou Siqueira Júnior e até às 8 da noite nós vamos estar juntos no Alerta Amazonas, especial de sábado. No programa de hoje, eu te convido a ser os melhores momentos de toda semana. Preparamos um especial com muito carinho para você e por algum motivo não conseguiu assistir ou para você que quer assistir novamente. Vamos começar essa bagaça? Vamos! Está no ar. Um homem invadiu uma distribuidora e furtou vários produtos. De acordo com o proprietário, o prejuízo foi avaliado em R$ 600. Maiara Rocha, vamos para lá.